Adriano Souza da Silva, de 17 anos, e Marcos Bastos da Silva Jr., de 19, os dois são irmãos e desapareceram após um acidente entre uma balsa e uma rabeta que uma das vítimas pilotava. Segundo a família, eles trafegavam pelo Rio Negro na madrugada de quarta-feira, quando uma forte chuva caiu. Estou achando assim que algo aconteceu, tem coisa aí pelo meio, então o que eu estou querendo mesmo, a primeira coisa que eu estou pedindo, pelo amor de Deus, é que encontre o corpo dos meus dois filhos, entendeu? Para fazer um velório digno para ele, né? E segundo, eu estou querendo que a justiça tome providência, porque aí se não acharem esses dois corpos, decidem, rapaz, como é que vai ficar? Segundo informações repassadas pela família, os dois irmãos estavam na companhia de mais duas pessoas, e no acidente que aconteceu na madrugada de quarta-feira, eles estavam em uma embarcação de pequeno porte, próximo ao porto Chibatão, que fica na zona sul de Manaus. A primeira versão dessa história é que eles teriam colidido com uma balsa, e a partir dali, os dois irmãos não foram mais vistos. Ainda de acordo com a família, um boletim de ocorrência foi registrado na manhã de quarta-feira, a partir das informações repassadas por uma pessoa que estava com os irmãos. A mãe acredita que os filhos tenham sido vítimas de uma emboscada. Eu tenho certeza absoluta, entendeu? É uma suspeita, estou suspeitando. Foi porque isso não acontecia não, eles eram acostumados a andar, esse menino era acostumado, andava aí e voltava para casa. O corpo de bombeiros foi acionado e realizam buscas pelo local.